O programa Glamour de hoje está espetacular. Um espetáculo de arte toma conta das lentes do programa de hoje. Fizemos um programa especial para homenagear quatro artistas da nossa cidade. E nós, aqui da GEM TV, temos um compromisso com a arte chapecoense. No primeiro bloco, vamos conferir uma matéria super interessante com o Digo Cardoso, um grafiteiro e também artista plástico que está embelezando as ruas da nossa cidade. Logo em seguida, conversamos com um casal que se uniu na vida pessoal e também na arte e que conta novidades aqui na telinha da GEM TV. E para encerrar o programa Glamour, um bate-papo com um caricaturista que vai fazer aqui, na frente das lentes do programa Glamour, uma caricatura. Então você é meu convidado especial de hoje e o programa Glamour é pura arte, a partir de agora. Glamour é pura arte, a partir de agora. Nós do programa Glamour viemos para as ruas, mas com uma grande missão. Mostrar um trabalho, uma arte que está embelezando alguns pontos da nossa cidade. Esta arte a qual eu me refiro é o grafite. E nós conversamos agora com o artista que está por trás desse grande talento. Eu me refiro a ele, grafiteiro, artista plástico, querido, conhecido como Digo, Digo Cardoso. Muito prazer, obrigada por estar participando do programa Glamour. Desde o ano passado eu queria muito esse encontro, queria muito mostrar o que tu estás fazendo pela nossa cidade e agora tu tens a oportunidade. Então Digo, se apresente, nos conte um pouquinho dessa tua experiência como grafiteiro. Bom, meu nome é Rodrigo Cardoso, eu moro há 15 anos em Chapecó. A galera conhece mais como por Digo, né? E hoje esse é o meu trabalho, é o meu hobby, é tudo assim, é o que eu tenho feito, né? O grafite. E o grafite hoje pra mim ele representa um estilo de vida, assim, sabe? Poder botar as minhas ideias, sentimentos, pensamentos, tudo nos muros da cidade, sabe? E aos poucos vim quebrando uma barreira, assim, que existia em Chapecó, ainda existe, mas claro que muito menos, de dar criminalização do grafite, sabe? Então, tenho assim como esse objetivo no grafite, divulgar essa arte e expandir na região, assim, também. Reparando as tuas obras, vê-se que você tem uma característica tua. Como é que surge essa inspiração? Os teus desenhos são sempre envolvendo, de repente, peixes? Como surgiu essa ideia? E o que tu quer transmitir com essas imagens que você tão belamente coloca em muros, né? Principalmente de instituições ou de terrenos baldios, ou algo que está, de repente, destruído e você dá uma cara nova. O meu trabalho, ele sempre tem, ele sempre segue uma linha, assim, de raciocínio e com as temáticas, assim, envolvendo questões do dia a dia, do cotidiano, enfim, muitos sentimentos. E, cara, assim, muitas simbologias e são desenhos que às vezes as pessoas não entendem ao primeiro momento, assim, mas que tem vários significados, assim. O peixe, por exemplo, pra mim, ele tem um significado de liberdade, sabe? O fato do mar não ter parede e o peixe, teoricamente, poder ir pra qualquer lado, assim, sabe? Eu vou colocando esses significados nos desenhos e, ultimamente, tenho pensado um pouco mais em folclore, então, se você analisar os desenhos mais recentes, tem mais cores, fitas e tudo mais. Mas é sempre tentando trazer uma coisa boa pra rua, sabe? Eu admiro quem faça o grafite que vai contra alguma ideia, assim, né? De protesto, enfim, mas não é muito a minha linha, sabe? Acho que a gente já vê muita coisa ruim, assim, e por ter dois filhos eu sempre tento fazer coisas divertidas e tudo mais. E como surgiu esse convite, então, pra tu vir pintar o muro dessa tradicional escola, assim como outros pontos da nossa cidade? Aqui na escola foi o seguinte, foi através de uma amiga, a Jana Corá, que é uma artista aqui de Chapecó também, e ela é professora e convidou, assim, junto com a coordenação, pra gente estar fazendo um mural aqui na frente, assim. Existem ainda algumas pichações no muro, então, a ideia deles foi, aos poucos, cobrindo isso e fazendo um painel bonito, né, pra escola. Além da escola, onde mais nós podemos, nós, chapecoenses, né, ver de pertinho as tuas obras? Entre a Getúlio e a Fernando Machado, ao lado da Igreja Bola de Neve, tem alguns trabalhos, são um pouco mais antigos, assim, mas tem bastante do meu traço, assim, atual também, próximo ao Correio, na praça. Tem, o último que eu fiz foi aqui na Nereu Ramos, ao lado do prédio CPC, e em algumas demolições, assim, a última demolição que eu fiz é na esquina da Fernando Machado, com a Rua do Banco do Brasil, também, assim, é uma casa demolida, enfim, eu gosto de pegar esses lugares pra que tenham esse contraste, sabe, de cor e da demolição, assim. Digo, e o que que tu está projetando pra 2015? Eu sei que tu tá indo pra São Paulo, que tu tem feiras, conte um pouquinho, então, do que será o Rodrigo Cardoso, então, pra 2015? Tu reserva mais algum espaço pra Chapecó? Sim, Chapecó sempre vai ser a base, assim, né, onde eu vou estar desenvolvendo os meus trabalhos, assim, mas, desde o ano passado, eu tô fazendo parte de um coletivo de artistas lá de São Paulo, e que tá abrindo portas lá também, então, a gente, esse ano, o coletivo, né, conseguiu uma participação num festival de grafite em Curitiba, se chama Street of Styles, e em maio a gente tem uma exposição em São Paulo, assim, são os dois projetos próximos, assim, que a gente tá se organizando e trabalhando, né. Enquanto isso, eu vou produzindo minhas telas aqui, fazendo os trabalhos na rua e tudo mais. Bom, digo, quero te agradecer mais uma vez, e lembrar que, se você quer fazer um trabalho na sua casa, no muro interno da sua casa, ou até mesmo externo, numa parede bacana de um quarto, o Digo também faz, eu tive a oportunidade de conhecer, na casa de uma amiga, que tu fizeste um trabalho belíssimo, né, na doutora Patrícia Oliveira. Então, digo, vou deixar, então, pra você as últimas considerações, deixar o seu e-mail, contato, pra que as pessoas, então, possam valorizar ainda mais o teu trabalho. Bom, eu tenho uma fanpage no Facebook, se chama Digo Cardoso, e, cara, assim, a minha, o meu desejo com a arte, assim, é sempre estar colocando cor em todos os lugares, né, seja particular ou não. E convido, assim, a galera pra conhecer um pouco mais do meu trabalho também, saber do que se trata, do que se trata o grafite, deixar um pouco de lado essa parte da criminalização, dessa arte, e, sei lá, que em breve a gente possa estar conversando, assim, se conhecendo, e pessoas que são interessadas nesse assunto que venham falar comigo também, pra conhecer um pouco mais. Acho que é isso. Muito obrigada, Digo, sucesso pra ti, sucesso pra todos os artistas plásticos, grafiteiros, que realmente levam a sério essa filosofia e engrandecem todas as cidades. Obrigada pela sua companhia e o programa Glamour não terminou, volta já já. Nós do programa Glamour temos a grata satisfação de contar uma novidade pra você, que nos brinda com a sua audiência, carinho, está sempre ligadinho na Agenda TV. A partir de março, a Agenda TV tem um novo projeto, está ampliando, na verdade, um projeto antigo, mas com uma participação agora em dose dupla. É, estou me referindo a eles, que fazem parte da Cia de la Curva. Muito prazer, sejam bem-vindos. Então, Manon Alves e também o Fernando Perri, que é um casal mesmo, né? Tanto na arte quanto na vida real. Então, eu queria saber já de vocês de antemão, o que vocês estão programando pra nós aqui da Agenda TV a partir de março? Então, a gente vai estar conduzindo Cidade da Arte e também a gente vai estar colocando um pouquinho do nosso trabalho, sempre ao final, um bloquinho com uma cena a partir dos nossos personagens cômicos que o pessoal que já acompanha a nossa companhia já conhece. Fernando, sei que tu és argentino, né? Teve a sorte de casar com uma brasileira, Manon. Conta um pouquinho da trajetória de vocês. São mais de 15 anos dedicado à arte? Sim, nós dois temos uma trajetória, ela é mais aprofundada na área do teatro, mais na área circense, né? Mas nós temos mais ou menos esse tempo, entre 15 e 17 anos de profissão. Em teatros, em eventos, enfim, a gente se conheceu num espaço que sempre está oferecendo cultura, aqui no Brasil, que é o Sesc, né? Lá no Mato Grosso, onde a Manon morava, em Cuiabá. E, enfim, a partir daí, a gente foi unindo os trabalhos, né? Do circo, do teatro, e a união da dupla ficou na comédia, né? Na comunicidade, no trabalho do clão. Então, isso é o que a gente vem trabalhando aqui em Chapecocha. Faz quatro anos que estamos morando aqui e desenvolvendo esse trabalho, né? Manon, mas agora é um trabalho diferenciado, porque muitas vezes vocês estão com algum personagem atuando. E agora, com o programa, muitas vezes vocês estarão, a própria Manon, o próprio Fernando, entrevistando pessoas. Então, conta como é que vai ser esse novo desafio e abre um pouquinho mais o jogo. Conta um pouquinho mais e como será essa nova temporada da Cidade da Arte. Bom, pra gente, realmente, é um desafio, porque a gente já fica, sei lá, há tanto tempo que a gente trabalha com teatro, enfim, com a linguagem claunesca, que é o palhaço e tal. O primeiro desafio, então, é a gente estar diante das câmeras, assim, de pessoa normal, pessoa física, né? Mas a gente está muito empolgado com a proposta mesmo desse projeto, que é estar divulgando. A gente sabe que a arte é superimportante, ela faz parte da cultura, faz parte da identidade de cada pessoa, por mais que a gente não perceba, às vezes, isso. Então, estar podendo ter um espaço para divulgar os artistas, os agentes culturais, e toda a programação, as manifestações artísticas aqui da cidade de Chapecó, é um orgulho para a gente sempre que está envolvido num projeto nesse sentido. Então, a gente vai encarar, embora seja um desafio, a gente encara com muito bom gosto, com muito prazer esse projeto, né? Ai, que bom! Só venha somar a rica programação da GenteV. Fernando, como é que tu vê hoje o cenário artístico aqui em Chapecó e na região? Olha, para o pouco tempo que a gente mora aqui em Chapecó, a gente tem notado uma crescente grande em todas as áreas, eu acho. Tem um projeto que está acontecendo agora no céu das artes, por exemplo, que é um espaço novo que tem na Grande FAP, que está com programação para seis meses, de sexta, domingo. Então, o importante, eu acho, é a divulgação, porque artistas, a cidade tem, arte, a cidade tem, só falta esse... esse impulsionar, esse abraçar da sociedade, para estar chegando a esses lugares, para estar sabendo o que está acontecendo na cidade. Então, isso vai ser um pouco a nossa função também, demonstrar esses cantinhos, onde tem até artistas que estão escondidos por aí nos cantos, que estão fazendo um trabalho muito bom aqui. Então, só tenho que parabenizá-los, desejar muita sorte, sejam bem-vindos à GenteV. Então, vamos fazer um convite especial para quem está nos assistindo, para conferir, então, Cidade da Arte. Muito bem. Então, a gente vai estrear agora em março, à noite, mas para saber direitinho qual o dia, qual o horário, a gente convida vocês a acompanharem o nosso blog da Cia de la Curva, que é ciadelacurva.blogspot.com ou curtir a nossa página no Facebook também, que é cia.delacurva, e aí a gente vai estar ali atualizando vocês e já acompanhem mais o nosso trabalho. A gente faz muito teatro de rua, muita atividade na cidade, e vocês já podem estar acompanhando também. Música O programa Glamour está de volta e o assunto de hoje é arte. Estamos conhecendo alguns talentos de Chapecó. E agora é hora de conhecermos um pouquinho mais sobre a caricatura. E quem conversa conosco é Alex Albano. Alex, seja muito bem-vindo no programa Glamour. Obrigado. Porque eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo ou têm uma caricatura ou gostariam de fazer. E eu te pergunto, hoje a caricatura para ti na tua vida é hobby, é trabalho? Qual o tempo que ela dispende na tua vida? Olha, mais ou menos uns 50% do meu tempo. Isso é muito. É mais de um terço da minha vida, eu acho. Como você descobriu esse talento? Vem desde pequeno, tu teve aulas. Conta um pouquinho da tua experiência. Olha, eu não tive aulas para fazer, desenvolver esse talento de caricatura, se é um talento, é um treinamento, no caso. Ela surgiu, sim, na minha vida, no período do ensino médio. E no ensino médio, a gente tentava caçoar um pouco dos professores, brincar um pouco com os professores, e foi indo, foi indo. Eu, ah, vou desenhar. Eu gostava de desenhar já na época, mas não desenhava caricatura. Mas, vou desenhar o professor, acho que era Nadir o nome do professor, de filosofia. Ele estava lá, vamos desenhar. Surgiu caricatura. Eu falei, mas o que é isso aqui? É uma caricatura. Eu nem sabia o que eu tinha feito, na verdade. E daí, quando vi uma caricatura, eu tenho ela até hoje. Essa primeira caricatura foi feita em uma folha de papel de caderno mesmo, escolar. Alex, tu tens uma outra função. A caricatura dispende meio período, vamos dizer assim, da tua vida, e tu tens outra função. Mas, no decorrer desse tempo, foram feitos cursos de aperfeiçoamento, tu chegou a ir para a faculdade para fazer, para aprimorar esse teu talento. Como é que aconteceu? Olha, não fiz curso nenhum para desenvolver a caricatura. Só fazendo, 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 vários clientes, vários pedidos. Agora que eu estou começando a fazer na faculdade, mas não é ligado diretamente à caricatura. É mais artes visuais mesmo, é design, design visual que eu estou fazendo. É uma coisa mais ampla, né? E os pedidos? Eu queria que tu nos contasse, vem desde um quadro de família, convites de casamento, já fizeste alguma coisa inusitada. Conta qual é o rol, né, de caricaturas e tipo de serviço que você já prestou durante todo esse período que tu desempenha essa função. A grande maioria é convite de casamento mesmo, né? Então, vem desde pessoas sozinhas também, a gente está com um ramo bastante amplo aí de se caracterizar como o seu herói preferido, né? Daí eu faço, então, o rosto bem caracterizado da pessoa e o corpo ali eu faço do super-herói dela. A gente caracteriza bem, faz colorido, fica show de bola, assim. Em relação ao tempo que leva para se fazer uma caricatura, tem pessoas que demoram mais, outras demoram menos. O que interfere nesse período do desenho? Olha, o homem demora bem menos para fazer. A mulher já é uma coisa mais sensível, mais suave, né? Mais delicada. Então, você mesmo tem que botar um tempo a mais para não ofender até a pessoa, né? Porque a mulher, ela é mais crítica mesmo com ela mesma, né? E o homem, então, eu faço o traço ali, demora 10 minutos, nem isso, para fazer um homem. Mas daí depende também o que a pessoa vai querer, se ela vai querer só grafite, ela vai querer colorida, ela vai querer digital. Tudo isso iria ter um tempo determinado, diferente, né? Bacana. No teu Face, as pessoas podem olhar, tem vários trabalhos teus, e aí pode estar te contratando, de repente, para estar fazendo algum convite de casamento, até capas de livros, já tiver essa experiência, né? É, eu fiz capas de livros, fiz um livro também, ilustrei já um livro de um amigo meu, doutor Adelmo, lá de Concorde. Fiz, acho que deu mais de 20 desenhos, ilustrações dentro dele, contando contos gaúchos. Agora, participação também com panfletos, propagandas, eu faço também bastante frila, assim, para agência de publicidade e propaganda, sou bem requisitado. Eu tenho escritório em casa também, faço desenhos em casa. Bom, eu tenho um monte de trabalho, assim, a maioria é desenho mesmo, não é na minha área que eu trabalho mesmo, profissionalmente, né? Alex, tem alguma parte do corpo, ou às vezes uma fisionomia, ou até mesmo um personagem que demande mais tempo, que seja mais difícil? Olha, o segredo da caricatura, eu sempre digo que é o olho, né? Então, o olho, ele sempre vai levar mais tempo. O olho, cada pessoa tem um olho único, assim. Então, e é a parte que tu mais vai olhar para a pessoa, no caso, acho que é por isso mesmo que eu tenho que caracterizar muito bem esse olho, né? Alex, já aconteceu alguma saia justa? De repente, alguma cliente? Fala, me refiro a mulher que é mais perfeccionista, tem não ter gostado da tua, da caricatura que tu fizeste, ou que tem que fazer reparos? É corriqueiro fazer reparos? Teve algum, alguma saia justa? Conta para nós, nessa, durante toda essa tua experiência. Você referiu bem como as mulheres, porque é o que mais da trabalha mesmo, acho que, é poucos, são raros os homens que querem algum reparo. Agora, as mulheres, aí sempre vão querer que eu faça alguma plástica, alguma coisa. Eu sei bem disso. Inclusive, uma vez, tenho essa caricatura guardada no apartamento da praia, onde eu quis orientar o profissional que, com certos detalhes do meu rosto, que eu não gosto. E, no caso, deu tudo errado, porque eu fiquei totalmente diferente. Então, a caricatura da minha família, meu esposo, minha filha, ficaram bem caracterizados, como são, e eu fiquei diferente. O que aconteceu? Guardei numa gaveta, né? E não, acabei não usando, não colocando numa moldura, então, não recomendo que façam reparos ou que fiquem, de repente, dando muitas dicas, né, para o profissional deixar mais livre. acho que isso é o segredo. É, é o segredo. Até é bom tu pegar alguém de fora, assim, mas que não tenha nada a ver com a caricatura, que não seja a própria pessoa dando a dica, no caso. Se tu pegar, tipo, eu sempre gosto de pegar e mostrar para algum parente da casa mesmo, onde eu moro, e que ele vai ter um olhar diferente, né? Ele vai ver, ah, ele está de fora daquele trabalho todo, daquele processo, ele vai ver, não, eu acho que ficou alguma coisa diferente aqui, alguma coisa diferente ali, daí eu começo a focar mesmo e vejo se está diferente mesmo ou não, e trabalho mais naquela parte. Assim, é um dos meus segredos também de aperfeiçoar essa técnica, né? Alex, se por acaso eu quero presentear alguém com uma caricatura, mas essa pessoa não reside em Chapecó, através de uma foto você também consegue fazer esse trabalho? É, como eu estou fazendo ultimamente, é muito mais com fotos, né? Inclusive o Face está me ajudando muito nisso, porque todo mundo tem milhares de fotos no Face, né? Então eu mesmo vou lá e analiso as fotos, o que eu preciso eu já salvo, já coloco ela na posição que eu quero para o traço, então é a maioria por fotos mesmo, é poucos assim, pessoalmente, além de ser assim, mais tranquilo, ficar em casa trabalhando, sem ninguém do lado, ficar mais sossegado, sem ter nervosismo como eu estou agora, né? Alex, quero te agradecer muito a tua participação no programa Glamour, espero que você faça muitas caricaturas, que retorne ao programa Glamour, mostrando teu trabalho, e eu quero que tu deixe então teu contato para quem se interessou no assunto, venha te procurar. Olha, é só me procurar pelo Face mesmo, é Alex Albano, bom, vai ter várias caricaturas já abertas lá para o pessoal olhar, a própria pedra e parede vai ter um desenho também, é bem fácil de achar. Bom, mas eu não vou te liberar antes, Alex, de fazer um pedido muito especial, uma gentileza para ti, tu podias fazer uma caricatura minha, especialmente aqui para a gente ver o programa Glamour, para te ter, né, de lembrança da tua vinda, e claro, e também mostrar bem de pertinho do teu trabalho, pode ser? Com certeza, o maior prazer para mim é fazer a caricatura. Música 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 Música